O golpe é rápido. Só queremos o nosso direito. O golpe é rápido. Para tirar o genocida da carreira. Cuida mais da educação. Você sabe toda a safadeza e toda a canalice que foi feita para tentar me tirar do processo eleitoral. Depois do golpe da Dilma, o objetivo já era tentar evitar que eu disputasse as eleições de 2018. Por isso fizeram tudo o que fizeram comigo. O PT continua sendo o mais importante partido de esquerda democrático da América Latina. Não tem similar igual o PT em nenhum país da América Latina. E pelo fato do PT ser muito grande, ser muito competitivo, também o PT tem muitos adversários. No caso do Brasil, sobretudo, a imprensa muitas vezes trata o PT como se o PT fosse o inimigo. Eu sei que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Então, se tem um brasileiro que tem razão, que tem muitas e profundas mágoas, sou eu. Eu não tenho. Lançamento do livro Memorial da Verdade. Quinta-feira, nas redes do PT. Lançamento do Rio Grande 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 do Rio